Justiça autorizou que o ex-médico Roger Abdelmacy cumpra a pena em prisão domiciliar por causa do coronavírus. Pensa num negócio que vai dar polêmica. O ex-médico foi condenado a mais de 173 anos de prisão por abusar sexualmente de pacientes. Abdelmacy solicitou o benefício alegando fazer parte do grupo de risco da doença, pois além de ser idoso tem doenças cardíacas e respiratórias. Há muitos presos fazendo a mesma coisa e conseguindo ir pra casa nessa fase. E claro que tem muita gente revoltada com isso. Deixa eu ver. O ex-médico de 76 anos foi autorizado a deixar temporariamente a penitenciária de Tremembé, no interior paulista. A decisão da Justiça de São Paulo foi tomada a pedido dos advogados de Roger Abdelmacy. A defesa alegou que o ex-médico faz parte do grupo de risco da covid-19 por ser idoso e cardíaco. O Ministério Público de São Paulo se manifestou contra o pedido, mas a palavra final foi da juíza Sueli Zeraik, da primeira vara criminal de Taubaté, que autorizou a prisão domiciliar. Roger Abdelmacy vai poder cumprir a pena em prisão domiciliar por 90 dias. Ele não vai utilizar tornozeleira eletrônica. Durante esse período, ele só vai poder sair de casa com a autorização da Justiça ou em caso de emergência médica. Abdelmacy foi condenado a mais de 173 anos de prisão pelo estupro de 56 pacientes. O ex-médico chegou a ficar quase dois anos em prisão domiciliar por supostos problemas de saúde. Mas a progressão da pena foi caçada pela Justiça em agosto do ano passado, depois que o médico Carlos Rasegawa, outro detento de Tremembé, admitiu ter ajudado Abdelmacy a fraudar exames. Rasegawa, que está preso por extorsão, também vai cumprir pena em casa por estar no grupo de risco da Covid-19. O Conselho Nacional de Justiça tem orientado os juízes a autorizar a prisão domiciliar temporária para presos mais vulneráveis ao novo coronavírus. Uma pessoa que tenha toda a configuração de grupo de risco e tem uma altíssima chance de contrair uma doença que se contraída por uma pessoa dentro desse grupo de risco, tem uma altíssima letalidade, né? A gente sempre fala uma letalidade de 5%, que já não é pequena, né? 5 em cada 100 pessoas morrem, mas nos idosos, nos cardíacos, nos diabéticos, ela é muito maior. Isso significaria uma pena de morte. E nem os gravíssimos crimes que ele praticou, e nem a falsidade que ele praticou, tem pena de morte. Então, imagina que manter uma pessoa presa, encarcerada, contando com a sorte para não morrer, é você instituir uma pena, a pena de morte. Há pouco mais de duas semanas, a Justiça de Goiás concedeu prisão domiciliar ao médium João de Deus, condenado a mais de 40 anos por crimes sexuais. Antes disso, a Justiça de Curitiba também converteu a pena do ex-deputado Eduardo Cunha, de prisão preventiva para domiciliar. Os dois presos fazem parte do grupo de risco da Covid-19. No estado de São Paulo, a Secretaria de Administração Penitenciária recebeu mais de 2.300 alvarás de soltura motivados pela pandemia. Não há uma determinação legal no caso de uma pandemia, ou seja, de um risco de contágio desta magnitude. O que existe é uma resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos juízes, não obriga, mas recomenda aos juízes que em caso de preso com uma chance maior, presos dentro do grupo de risco, por assim dizer, então que o juiz possibilite a conversão, a saída temporária desse preso para ficar cumprindo em domicílio e depois ele volta na hora que a pandemia acabar.